Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, logo depois do radar. É um programa de utilidade pública, porque aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E quando eu digo a gente trata é porque sempre tem alguém aqui, algum advogado, algum professor, algum especialista, em uma dessas áreas que eu mencionei há pouco, para responder as perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento a respeito de qualquer um desses assuntos, pode mandar para qualquer um desses endereços que está na tela aí, consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. O nosso telefone é 3230 1530. O nosso WhatsApp é 98451-METRES-52, ou então você pode usar a nossa página no Facebook também, que é a página do Consumidor em Pauta. Tá bom? Mandem as perguntas para cá, a gente sempre recebe num número muito grande, e às vezes nem consegue responder todas. Mas, se a gente não responde hoje, na quinta-feira que vem responde, porque é direito de família. E, por falar em direito de família, eu tenho hoje o prazer de receber, pela primeira vez aqui no programa, a doutora Solange Iório Guinteiro, que é advogada, professora universitária, e que nos dá a honra e o prazer de comparecer no programa. Boa noite, doutora. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Eu desde já agradeço o convite, que é uma honra participar do Consumidor em Pauta para esclarecer relativamente ao direito de família. Que bom, doutora. Fico feliz com isso. A presença dos advogados, dos profissionais aqui no programa sempre nos dá uma alegria muito grande, porque, às vezes, a gente responde a pergunta de um telespectador e está esclarecendo a dúvida de vários. De vários, claro. Então, isso é muito bom. E como a gente tem muitas perguntas, doutora, eu gosto sempre de começar logo para a gente poder ver se coloca a pauta em dia. Então tá, vamos lá, então. Vamos ver que eu posso esclarecer os nossos telespectadores. Vamos, tenho certeza que sim. A primeira pergunta é da telespectadora Elisandra, ela que mora aqui na cidade de Viamão. Ela diz o seguinte, minha filha tem 18 anos e recebe pensão alimentícia do pai, que é empresário no interior do Estado. Ele paga 80% sobre o salário mínimo, o que significa mais ou menos 700 reais, mas ele só paga 300 reais faz mais ou menos um ano. E a outra pergunta dela, que também está englobada aqui nessa pergunta, é a seguinte. Ele era proprietário de um terreno em São Gabriel, que por sinal é minha terra, e vendeu sem dar nada para a filha que é estudante. E a dona Elisandra quer saber o que ela pode fazer, doutora Solange. Bom, inicialmente, Elisandra, assim, se já existe uma decisão judicial, maravilha. Porque aí, como ele está pagando parcialmente os alimentos devidos, ela pode ter dois procedimentos. Ela pode executar, que hoje se chama, com o novo Código de Processo Civil, cumprimento de sentença. Então, é um cumprimento de sentença residual. Ou seja, dos últimos três meses, ela pode postular a prisão civil, inclusive, dele. E os valores de nove meses, né? São 12 meses que ele está pagando com um valor inferior à pensão fixada. Ela pode também postular a execução, também pelo cumprimento de sentença, se tivermos uma decisão judicial. Ela pode postular penhora dos bens dele. Então, assim, ela tem como buscar esses valores, os quais não estão sendo pagos corretamente. Isso ela busca na justiça. Sim, judicialmente. Desde que, frisamos, né? Exista uma decisão judicial. Está certo. E qual seria a segunda parte? A segunda é que ele era proprietário de um terreno em São Gabriel e vendeu e não deu absolutamente nada para a filha, que é estudante. Bom, assim, para a filha ter o direito a receber alguma coisa, só se ele estivesse falecido. Aí nós teríamos um direito sucessório. Mas, em razão do próprio terreno que ele tem, que vendeu, que deve ter ainda um crédito, o que ela pode fazer? Aqueles atrasados da pensão, que a gente se postula penhora, ela pode executar executar e, se for o caso, se o terreno ainda existir, mas parece que ele já vendeu, postular a penhora. Se, de repente, esse valor do terreno estiver depositado, ela também pode pedir a penhora online, que hoje a gente postula em caso de execução de alimentos. Ela pode requerer uma parte desse dinheiro para filho, para coisa parecida? Para filha, não. Os filhos só terão direito aos nossos bens depois da nossa morte, claro. Tem as suas exceções, antecipação de legítima e por aí a porra, mas nesse caso específico dela que ele não tem o porquê ou motivo de, como é que ela diz, de dar alguma coisa à filha estudante. Ele poderia de livre e espontânea vontade, mas parece que não. É, eu acho, eu, na minha opinião, eu estou dando a minha opinião, de jornalista aqui, de leigo, na minha opinião, tinha que dar um pouco para a filha, afinal de contas, é filha, né? Claro, claro. A gente dá sempre para os filhos, né? Se a gente não ajudar os filhos, quem vai ajudar? Quem vai ajudar? Eu, se puder, vou ajudar sempre os filhos. Eu também. A dona Vera mora na cidade de Canoas. Canoas. O pai dos meus filhos mudou de emprego e disse que vai pagar o valor da pensão referente aos 12 dias que ele trabalhou. Como ele paga a pensão sempre referente ao mês anterior, a dona Vera gostaria de saber se o pagamento de só 12 dias está certo? Não, assim, o pagamento de só 12 dias não está certo, mas receba. Dinheiro, eu sempre digo aos meus clientes, aos meus assistidos, né? Recebo. É melhor no bolso da gente. Melhor, isso mesmo, a gente recebe. O que eles não entendem, neste caso, quando eles são demitidos de uma empresa, é que a pensão, ela fica devida na sua integralidade. Não tem essa, eu só vou pagar 12 dias porque eu trabalhei só 12 dias. A pensão, ela é devida no mês cheio. Como é que funciona isso? Ele ficou devendo o restante dos dias, ou seja, 18 dias, é isso, né? 12 dias, parece que é a questionamento. Então, ele fica devendo. O que ela pode fazer? Cobrar este valor. Porque eles devem o mês cheio. Se está com vínculo empregatício ou não está com vínculo empregatício, quem recebe a pensão, que é a criança e é caráter e natureza alimentar, certo? Não tem essa, eu vou te pagar 12 dias porque estou recebendo 12 dias. Não, ela pode, sim, buscar a postulação. É claro que, assim, eu sempre friso o importante, tem que ter uma decisão judicial. Se ele está pagando de livre e espontânea vontade, aí ela não tem como buscar através de uma ação judicial, no caso. A não ser que ela crie as ações judiciais, que ela faça uma ação. Sim, sim, postulação de alimentos, o juiz vai decidir, certo? E a partir dali, ele é devedor. Se está ou não trabalhando, não interessa. O que ficou fixado, só um rápido exemplo aqui, de repente ficou fixado 300 reais. Ele foi trabalhar lá, 20% do que ele ganha com vínculo empregatício. Se ele, de repente, vai para um outro emprego e recebe menos, ele está devendo quanto? 20% sobre aquilo. Mas se ele desvinculou de qualquer emprego, de qualquer vínculo empregatício, ele está devendo os 300 reais. E se ele for ganhar mais, ele vai dever 20% do que ele for ganhar. Sim, isso mesmo. Na maioria das vezes, a gente pede para estipular o seguinte, quando é em percentual de salário. Por exemplo, se o senhor tivesse que pagar alimentos, seria 20%, mas que não reduza o valor de 30% do salário mínimo, que, de repente, ganha mil reais, é 200 reais a pensão a ser que a gente paga. E 30% do salário mínimo vai dar 280 e poucos reais. Então, a gente sempre faz esse patamar para que quem recebe os alimentos não sejam prejudicados. A próxima pergunta vem da cidade de Santa Maria. Santa Maria, da Boca do Monte. É, da Boca do Monte, lá perto de São Gabriel. Isso, já estive lá. É, que bom. É da dona Marisa. Ela diz que se separou faz dois anos e meio, tem dois filhos menores que não recebem pensão. Não recebe. Entrei com pedido de pensão faz um mês. O pai deverá pagar a pensão a partir de quando, de entrada ou desde que nos separamos. Não sei do paradeiro do pai, só sei que ele foi para São Paulo. Bom, é isso aí, até tem... Esse é um problema. Esse é um problema. Ele só deve a pensão a partir do momento em que ela ajuizar a ação e o juiz despachar. Inclusive, nós temos duas leis. A lei de alimentos, que é a 5478 barra 68 e o nosso Código Processo Civil. O novo Código Processo Civil. Então, o que a lei de alimentos diz? Que assim que o juiz despachar, deferiu a liminar, que se postula, ele é devedor dos alimentos. O que diz o Código Processo Civil? É interessante referir isso. Diz que a partir do momento que ele toma ciência, que a gente chama no direito de citação. Então, o que prevalece aí? Nosso Tribunal de Justiça já decidiu. O que prevalece? Sempre protegendo a criança. Sempre natureza alimentar dos alimentos, sempre protegendo a criança. Então, é a partir do momento que o juiz despacha. Ele recebe e é uma ação rápida. Tem uma liminar apostular, de acordo com essa lei que eu referi, dos alimentos. São alimentos provisórios. Então, a partir daquele momento que o juiz despacha, os alimentos, ele passa a ser devedor. É claro que tem um ponto negativo no questionamento dela e nos fatos que ela nos apresenta. Não sabe o seu paradeiro. E aí, o que a gente sugere? Ela já postulou, parece, mas através da defensoria, seja o advogado, seja o assistente, é postular ao CAGED, que é o CAGED, é um centro que se tem, que vai através do Ministério da Previdência e Assistência Social, a qual vai dizer se ele tem qualquer vínculo empregatício. E isso, os juízes estão deferindo até em relação aos alimentos. Isso é bem importante e se postular via judicial, porque a gente localiza o devedor. Tá certo. Daqui a pouco, o marido da dona Marisa e o ex-marido não vão ter como escapar. É, vai chegar um tempo que não tem mais como... Nem os caminhoneiros, eu digo brincando nada com os caminhoneiros, até gosto muito da profissão, mas eles têm itinerante, né, então é difícil de buscar a citação, né, então nem eles vão escapar. O Jefferson mora aqui na cidade de Porto Alegre e ele diz que a mãe dele é divorciada, mas nunca assinou qualquer documento sobre o assunto, quer dizer, ela nunca assinou o divórcio. Mesmo assim, está constando, e ele não diz onde, que ela seja divorciada. Agora que o ex-marido dela faleceu, minha mãe pretende ter direito a receber a pensão por morte. Como ela deve agir? Bom, inicialmente, assim, não há necessidade, pelo que entendi, ela não recebeu a ciência que a gente chama no direito de citação relativamente ao divórcio. O que deve ter ocorrido? Ele deve ter dito na petição do divórcio, isso é só uma suposição, de que ela estaria em lugar incerto e não sabido. Então, em razão disso, é feita uma citação por edital. Então, o que seria interessante neste caso, como é o nome, dona? Não, ele é o senhor Jefferson. Para a mãe do Jefferson. Seria interessante verificar onde é que tramitou o divórcio, a sua mãe mesmo pode fazer isso, né, verificar, desarquivar o processo e ver qual foi a situação que realmente ocorreu. Se foi citação por edital, se ela tomou ciência, se não tomou. E o importante é verificar o divórcio. Se lá, eu percebo assim, se ela não tomou ciência do divórcio, quem sabe seria uma separação, porque antes nós tínhamos separação e não divórcio, depois é que veio ao divórcio permitido no Brasil, através de uma emenda constitucional, é verificar se lá ela ficou com direito a alimentos no divórcio. A meu ver, assim, de plano, eu posso dizer, se ela não tomou ciência, ela deve ter sido citada por edital, decorreu o prazo, foi nomeado um curador especial para ela e o juiz decretou o divórcio. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela só terá direito à pensão previdenciária, seja estadual, municipal e da União, ou então da própria Previdência Social, que é a União o caso também, se ela ficou com direito a alimentos. Então, veja a importância aí no divórcio. Pois é. De verificar no divórcio se ela ficou ou não com direito a alimentos. Aí sim ela pode requerer a pensão previdenciária. A dona Helena, ela mora na cidade de Pelotas. Tem uns doces bons lá em Pelotas. É, maravilhosa. Fiz uma audiência, dizem Pelotas. É verdade. Fiz uma audiência, até fiz um bom acordo lá com os colegas. Muito interessante. Meu sobrenome paterno está errado, pois meu pai era Moura e colocaram Lima na certidão. Poxa, um, se colocasse ainda Moura ou coisa parecida de Moura para Lima, vai a uma distância bem grande. Estou preocupada por se pretendo casar e gostaria de saber se não terei problemas. Como faço? É, eu também ficaria bem preocupada, dona Helena, né? Helena. Isso. Assim, a senhora vai ter que retificar, através de uma ação judicial, o seu patronímico, o seu sobrenome, como a gente diz, no direito. Porque isso vai lhe dar futuros transtornos daqui para frente. Ou seja, até assim, ó, numa sucessão, num direito sucessório, num concurso. Se, de repente, a senhora vai no concurso e tem que... Aonde a senhora tiver que demonstrar a filiação, ela vai ter dificuldade em comprovar isso. Claro. Então, ela pode entrar com uma ação judicial retificatória, perante o cartório do registro. É uma ação judicial, né? Via retificação do registro, demonstrar o erro, né? E, claro, como ela já tem um nome e um sobrenome, como a gente diz, o patronímico, ela vai ter que fazer algumas comprovações aí. Até porque Helena Moura, né? Como é que chama de ser Helena Moura? Era para ser Helena Moura, mas ficou Helena Lima. Tá. Vamos supor, Helena Lima é uma. E Helena Moura, em princípio, seria outra pessoa. Que, no caso, questionado aqui é a mesma. Então, ela vai ter que tirar todas as certidões negativas. Receita federal, protesto, tudo. Mas nada que não consiga se resolver. Tem que fazer. E o quanto antes. Porque isso vai... Ela deve primeiro procurar um cartório ou primeiro... Não, ela vai... Ela tem que procurar o... Um advogado? Sim, um advogado. Na área judicial. Ela vai ter que entrar com ação de retificação. Porque isso não se faz via administrativa num cartório. Tá certo. Porque, como o senhor mesmo disse no início, uma grande diferença, né? Se fosse uma letra, até poderia. Se for uma letra, de repente... É, mas todo nome é mais complicado. É, aí... Ela vai ter problema, sim, se não retificar. Estou apresentando o programa Consumidor em Pauta e hoje estou conversando aqui com a doutora Solange Iório Guinteiro, que é advogada, professora universitária, especialista na área de direito de família e sucessões. Doutora Solange, a dona Hebe mora na cidade de Eldorado do Sul e ela diz que tem uma filha de seis anos que foi registrada com o sobrenome do padrasto. 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 É, padrasto. Agora, ela não aceita meu companheiro e eu gostaria de trocar a certidão para o nome do pai biológico. Fui na defensoria pública e me disseram que preciso de um DNA do pai da menina. Mas ele não está aceitando, pois não se considera o pai verdadeiro. O que é que a dona Hebe, lá de Eldorado do Sul, pode fazer, doutora? Bom, aí nós temos duas situações. Nós temos a situação do registro e também temos, que seria do pai sócio-afetivo, e temos o pai biológico. Então, são duas situações. O pai biológico, sem qualquer problema, ela pode entrar com a ação de investigação de paternidade e postular. Lá na ação de investigação de paternidade, o juiz determina a realização da perícia, a qual hoje se faz, sem qualquer problema, é com a saliva, interessante. Se ele não comparecer, é presunção juristanto. O juízo, né? A nossa Corte Suprema já decidiu. É com confissão, né? Se não comparecer, isso mesmo, é uma confissão. Mas eu digo em relação ao padrasto. Porque que idade tem a criança? Ela referiu aí no questionamento. Seis anos. Seis anos. Então, assim, com seis anos, eu não sei se ele, desde que, não sei há quanto tempo ele assumiu, nós temos a paternidade sócio-afetiva. Ele registrou, eu tenho a aparação aqui. É, com seis anos. Aí nós teremos a paternidade sócio-afetiva. Porque hoje, o senhor sabe, né? A evolução está muito grande em relação na área de direitos de família. Uma das coisas hoje, o senhor pode registrar dois pais, uma mãe, duas mães, só dois pais, né? Isso o nosso STF já decidiu. Então, ele vai ter que ser citado padrasto para ver se ele aceita anular o registro realizado. E outra, né, e eles vão ter que demonstrar nessa ação judicial que não existe uma afinidade da criança com o padrasto. Que parece que isso, de acordo com o questionamento, já há, né? Mas ele vai ter que também, nesta ação, então, a gente chama assim de ação de investigação de paternidade com o lado com anulação de registro. Perfeitamente cabido. Mas os dois serão réus, né? Nesta ação de investigação de paternidade. Um aceitando a anulatória e o outro sendo o suposto pai, o qual, através de uma prova pericial, vai ser constatado. Não é fácil uma situação dessa. Direito de família é muito nevrálgico, é muito nevrálgico. Porque nós temos aqui, nesse caso, quem? A criança, né? Pois é, eu sempre, eu sempre, como eu vou repetir aqui, eu às vezes começo a me meter em assuntos que não é meu. Sim, mas é. O que acontece é o seguinte, que direito de família, para mim, tem uma importância tão grande, porque ele, principalmente quando envolve criança. E eu acho que quem faz criança sofrer, para mim, pode andar, passar bem longe. É, né? É bem complicado. É. O Milton mora aqui em Porto Alegre. Ele se separou faz cinco meses. Ele é funcionário público e tem uma renda bruta que gira em torno de 4.100 reais. 4.100 reais. Durante minha união, tive uma filha e fiz empréstimos para dar entrada na casa onde a família morou. Agora, minha ex-mulher exige, na Justiça, 35% de pensão sobre minha renda bruta, sendo que, no momento, recebo em torno de 2.200 reais, devido aos empréstimos que ele fez para poder comprar a casa. Mas, caso o juiz aceite o pedido da ex-esposa dele, restariam para ele pouco mais de 800 reais, que ele vai ter que pagar aluguel, sobreviver, comida, essas coisas todas. Ele quer saber qual a chance do juiz deferir o pedido da esposa dele. Bom. Da ex. Da ex-esposa. É a ação de alimentos para a filha, não é isso? Isso. Tá. A deferir-lhe o juiz pai, que é um direito, é uma obrigação do pai e um direito da criança. Relativamente, assim, a 35% do valor bruto, isso não. O juiz vai deferir os alimentos no valor líquido. O que é líquido para o Poder Judiciário em relação à pensão de alimentos? É descontos de imposto de renda e previdência social. Então, isso, porque nós não recebemos, vai direto para os nossos impostos, então, isso não entra no salário. O que nós temos, assim, uma filha, dependendo da necessidade, vejam, não sei, ele não colocou, né, se ela tem problema de doença, porque às vezes acontece, né, dos filhos terem problema de doença, de necessidades, ter alguma síndrome, parece que não é o caso que ele não colocou no questionamento. Então, eles deferem em torno de 25% a 30%. Não vou dizer que isso vai ser no seu caso, mas, em princípio, eles veem a necessidade e a possibilidade. No tocante aos empréstimos, na hora de um juiz decidir, não vale. A gente até teve um caso recente lá na universidade, onde ele disse que tinha que pagar a prestação do veículo e o juiz mesmo disse. Então, não tem nada a ver com isso. O veículo, não tenho nada a ver, esse é problema seu. Ele foi bem rude até, eu achei, né, mas... É, então, em relação à pergunta específica do nosso telespectador, é o seguinte, o juiz vai deferir? Vai. Dos rendimentos líquidos. Tá certo. Claro que é imposto em renda e previdência social. Doutora Solange, viu? O tempo passou rápido, a gente nem sentiu, né? Isso, né? Que bom. Nem, como eu digo sempre, às vezes, para quem é mais novo, nem doeu, né? Foi fácil, né? É, apesar de lidarmos com uma área muito nevrálgica, como eu já disse anteriormente, mas é... Foi absolutamente normal, sobraram várias perguntas, como eu digo para vocês, o que a gente não responde hoje, responde na quinta-feira que vem, tá bom? É, doutora Solange e Ório Guinteiro, muito obrigada pela participação, volto sempre. Certo, voltarei. Só vou chamar que estarei aqui. Tá bom. Muito obrigada a todos. A todos vocês, muito obrigado. Amanhã, sexta-feira, estarei aqui às seis e meia e estará comigo falando sobre direito previdenciário o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.